Minha gente, a semana passou voando e olham aqui de novo, trazendo a melhor programação cultural para o seu final de semana. Bora conferir? Quem aí lembra do famoso glu-glu-ie-ie, hein? Sérgio Malandro tá na área e traz ao Teatro Municipal um show sobre a sua história de vida e carreira, daquele jeitinho que só ele tem. O show começa às 9 horas da noite e os ingressos custam a partir de 50 reais. Amanhã e domingo também tem atração aqui no Municipal. A Santos Comic Expo é um dos maiores eventos de HQ do Litoral Paulista e chega ao seu décimo ano repleta de novidades. A programação é gratuita e você confere tudo aqui no link. Mas tava faltando música, né minha gente? Então a atração deste final de semana fica por conta da banda de rock NX Zero. Após seis longos anos, os meninos voltam a Santos aqui no Portuários neste sábado às 9 da noite. Corre que ainda tem ingresso. Viu só? Opção é que não falta pra gente curtir esse fim de semana, hein? A gente se vê sexta que vem. Tchau, fui!